Música O Thiago O Luquinha começando com nós Exatamente O Luquinha começou a fazer barra e falou Viu, vai fazer um som comigo lá Aí nós fizemos vários sons Aí quem inventou essa história do Kiko Rock Quem inventou foi ele É isso aí Isso, dia 10 A nossa primeira apresentação Com o nome de Kiko Rock Foi dia 10 de janeiro De 2014 Há 10 anos atrás Então, caso não tenha ficado claro Pra alguém aqui Hoje nós completamos 10 anos de banda É, hoje já uso Desculpa, já uso 10 anos de banda Ontem a gente completou 10 anos Eu acho A gente sabe cantar essa comigo aí Tchau! Amém. A time blaze the hour Waiting for the future And a cold out of faith To these are close to a shot of fear A precious new will And again, say Oh, sing, sing, sing I'll throw my hand And throw that hand And let go in Watch the day To face the fear I once believe The tears of the tremble Fall, one year away Come in Rebels Rebels Here we have you O que é isso? 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 O que é isso?